O grande destaque do Atlético na reta final do Campeonato Brasileiro, né? Até porque a responsabilidade era grande, de substituir o Hulk. E aí o Vargas volta a ser reaproveitado, né? Vamos dizer assim, porque estava encostado. Houve uma punição por conta de indisciplina fora de campo. Eu acho que quando o jogador é bom, a punição tem que ser no bolso. Se você pune o cara de jogo, você está punindo o clube também. E o Atlético fez isso, acabou se punindo. E o Vargas, quando voltou a ser utilizado, deu conta do recado. Foi o principal jogador, para mim, ao lado do Everson, do Atlético nessa reta final, fazendo gols, fazendo bons jogos. E eu acho que pode ser reavaliada, sim, a situação dele no clube. Quem sabe, para uma permanência. Ele foi um dos grandes jogadores no final da temporada, em 21, principalmente na Copa do Brasil, fazendo gol em final. E agora em 22. Acho que o Vargas precisa ser mais aproveitado. Precisa ter mais sequência com a camisa do Atlético. Tem muita qualidade técnica e vai ser uma tarefa para a direção. E quem sabe, para um novo treinador, já que essa coletiva do Cuca deixou a entender que o Atlético terá um novo comandante. Você concorda com ele? O Vargas, que cresceu nessa reta final, tem uma vaga para o ano que vem? É, o Vargas foi o grande protagonista do Atlético nessa reta final, sem poder contar com o Hulk, que era o seu grande jogador. Sem poder contar com o Allan Kardec, que foi contratado para ser uma esperança, uma alternativa também, como esse cara de finalização dentro da área. Com o Sacha também, em não tão boas condições físicas. O Vargas colocou o Atlético na Libertadores com os gols importantes que fez ao longo dos últimos jogos. Sempre mostrou ser um cara decisivo, sempre mostrou ser um cara de qualidade. Agora que está com o físico em dia, com a cabeça no lugar, se se manter assim, acho que tem tudo para fazer uma boa temporada junto com o Atlético em 2023. Tchau, tchau.